Mãe angustiada pede ajuda para encontrar a filha de 18 anos. Ela tem 18 anos, mas já tem dois filhos. Um de 3 e um de 2. Um de 2 e 3 anos. Eles estão desaparecidos aqui em Cuiabá. Pelo menos eles falam que a Semi Amauate conversou com a mãe. Vamos ver. O relato é de uma mãe que está desesperada com o desaparecimento da filha e também dos dois netos. Uma menina que tem 3 anos de idade e um menino de 1 ano. A foto deles é essa que aparece agora aí na sua tela. A filha dela é a Brinda Lorraine, de 18 anos. Os netos são Arthur Lucas e Ana Clara de Lima. Ela ligou para mim chorando. E aí eu peguei o telefone e comecei a falar com ela. Aí eu falei assim, filha, vem embora, minha filha, vem embora. Aí ele pegou e tomou o telefone da mão dela. Ele quem? O esposo dela. Tomou o telefone da mão dela e começou a maltratar ele, sabe? Me xingar de aqueles nomes pesados, sabe? Só não me fez estar xingando. E aí eu peço que quem estiver assistindo o cadeia nele, que estiver vendo essa foto, até mesmo eu, a minha pessoa, que venha assim, sabe, divulgando a polícia, porque isso cabe à polícia divulgar, né? Porque nós não podemos colocar a mão onde não alcança. Então eu quero pedir agradecidamente para as pessoas que viram, que estão assistindo nesse momento, que possam, assim, sabe, colaborar com a polícia, que seja uma denúncia anônima, se precisar denunciar anônima, pode denunciar, não precisa se identificar, porque muitas das vezes tem medo de denunciar, por causa que ele pode fazer alguma coisa. Não, denuncia anônima. Eles estavam brigando, é isso? Estavam, estavam brigando e aí, na hora que eles estavam brigando, ele tomou o telefone dela, né? Por que que eles estavam brigando? Chegou a dar uma explicação? A filha da senhora falou alguma coisa? Não, ela não disse por quê. Eu creio que ele tinha acabado de chegar da rua, né? Porque era 10 horas da noite, tinha acabado de chegar da rua. Desde então, no dia 25 de novembro, a senhora não tem mais notícias da sua filha nem dos netos? Não, nem uma notícia. Quero pedir, encarecidamente, que essas pessoas que estão assistindo aí, o cadeia nele, e possam, assim, fazer essa denúncia anônima, porque o coração de mãe nunca, nunca, nunca para por causa do filho. Pode ser o que for, pode ser drogado, pode ser noiado, pode ser do jeito que for, mas ele é filho. Nunca despreza o seu filho por causa disso. Por causa que a mãe é mãe. Pai não está nem aí, mas mãe importa com muitos filhos. A senhora, inclusive, veio de nobres para Cuiabá para tentar procurá-los. Sim, eu vim de nobres, sem poder, vim com dinheiro na passagem, sem poder ir embora. Agora eu não tenho dinheiro para voltar, porque para mim fica difícil, né? Ficar vindo por causa que eu tenho a minha menina de 14 anos, que está com problema, não sei lá, fica bem já avançado já o problema dela. E aí eu quero pedir para a pessoa que está assistindo a cadeia nele, que possa, assim, denunciar, fazer uma denúncia anônima, porque é a melhor coisa que faz, mesmo que não possa denunciar, assim, dando o nome da pessoa. Até porque a senhora está desesperada junto com os demais familiares. Tá, todo mundo está desesperado, a minha família está desesperada, a família dos meus netos também, a avó dos meus netos esteve na minha casa, esteve conversando comigo. Aí ela também está desesperada procurando. Então eu quero, assim, pedir para as pessoas que estão assistindo a cadeia nele, eu não estou dormindo direito por causa disso, eu acordo 4 horas da manhã, não durmo mais, eu vou dormir 6 horas da manhã, preocupada. Depois que ele ligou, que ela ligou chorando, eu não dormi mais, sabe? Não consigo dormir mais, quero pedir, por favor, em nome do Senhor, que você tiver amor pelas pessoas, pelo próximo, que você possa denunciar essa pessoa. A senhora quer notícia, né? Eu quero notícia, porque não tem mais, eu não tenho mais contato com ela, eu ligo no telefone dela, chama, chama, chama até cair, mas não atende o telefone. Eu não sei se ele quebrou o telefone dela, ou se deixou no lugar escondido, possa denunciar, denuncia a polícia. Ok, Dona Ângela, muito obrigada pelas suas informações. Fica aí o relato, então, dessa mãe que está à procura da filha e também dos outros dois netos. Qualquer informação que você tem aí na sua casa, se você tiver visto essas crianças e essa mulher, o telefone para a denúncia é o 190, que é da polícia. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Juarez Emílio. Semia Mauade, para o Cadeia Neles.